É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje, um investimento ridículo. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Assim comprei o campo. Na queda da bolsa de valores em 1929, milhões de pessoas perderam tudo nos Estados Unidos. Mas enquanto todos entravam em pânico e vendiam suas ações a preços reduzidos, Floyd ou de um, as comprava na medida em que o país se desintegrava. Mas essa atitude ridícula de Odium valeu a pena e gerou investimentos que perduraram por décadas. Deus disse a Jeremias para fazer o que precisa ser um investimento absolutamente ridículo. compre meu campo em Anodote. Essa ocasião não era propícia para comprar terras. O país inteiro estava prestes a ser saqueado. O exército do Babilônio cercava Jerusalém. E qualquer propriedade que fosse comprada logo seria da Babilônia. Que tudo faz um investimento sabendo que o perderá logo. Bem, a pessoa que ouve Deus, aquele que planejou um futuro que ninguém mais poderia imaginar. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nesta terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Deus viu além da ruína. Ele prometeu trazer a vida de redenção, cura e restauração. O investimento ridículo no relacionamento ou serviço para Deus não é tolice. É o movimento mais sábio possível quando Deus nos orienta a fazê-lo. É importante que oremos por sua orientação. Obedecer ao que Deus nos orienta faz todo o sentido do mundo. Deus lhe pede para investir em alguém ou algo assim? Deus, que bom que Tu conheces o meu futuro. Direciona-me os passos para que eu sempre obedeça a Tua voz. Amém. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.